É o DJ L.A. tá ostentando o beat, pôrra! Kimira, egoísta, Isagi Yoichi! Eu sou o Striker! Rebola no meu caralho! Rebola no meu caralho! Rebola no meu, rebola no meu, rebola no meu cara! Caralho DJ, você está bravindo E tudo que você acreditou antes foi perdido Você está lidando com tantos sentimentos loucos Você não pode mais resistir E tudo que você acreditou antes foi perdido Ela desce o cor Não dá pra descer de novo Caralho DJ, você está bravindo Ela desce o cor, mandando um soco forte Caralho DJ, você está bravindo Ela desce o cor, mandando um soco forte O DJ Elia está ostentando o beat porra Caralho DJ, você está bastante Musik Someício Rebola no meu caralho Yoichi, isso aqui I am a Strider Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Se inscreva. Se inscreva.